Quem começa? Mão pra cima geral, ó! Mão pra cima geral, família, ó! Mão pra cima geral, só pra passar que ela vai pros MC Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima É batalha de MC, certo? Não fechar com errado Se MC é seu amigo, vai pra casa do caralho! É batalha de MC, certo? Não fechar com errado Se MC é seu amigo, vai pra casa do caralho! Uou, 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 uou Mata ele, caralho! Caralho, mata ele! Se controla, se controla! Se controla pra você não pular do barco Esse é um marco, você é fraco Se eu só que a minha drago, cê vê o coelho igual Donnie Darko Cê não entende que eu sou Dark Desse hip-hop cê não faz parte É porque muitos querem ser inimigos Mas nem nenhum deles vai ser Ark Tô voltando de igual Gerardo Ark Você não consegue, então não me pare O máximo que cê arruma comigo Uma batalha vai ser um empate Empate é derrota pra nós, tá? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Derrota pode ser para nós Mas depende do contexto do sentido figurado É realmente, mano, a derrota é pra nós Mas quando for um empate Não sabe se a derrota é do seu lado Não posso nem falar se você está fazendo Cê sabe, meu amigo, que agora o raciocínio é lógico Porque eu sou um terremoto, meu amigo Eu não prefiro de controle remoto Eu tô tipo um cara no maremoto Cê sabe, meu amigo, que agora você não entende É porque, mano, você tá fudido Cê tá fudido, surfando no mar de ideia, mano Eu desafio o perigo Tô na sua frente, cê não fez nada Cê sabe que minha rima é intercalada Tipo improvisada, mano Cê sabe que cê é postura A nossa diferença Meu verso tem estrutura É, seu verso tem estrutura Mas cê não tá pronto Tá ligado que na rima eu não desaponto Eu ainda não fiz nada Porque eu me recuso Na próxima batalha Pagar uns 5 conto Vou ter agredido esse irmão O torrão tá ligado É uma ideia servida Parei pra olhar sua rima E vi que no final de nada servia De nada servia Agredi seguindo o seu caminho E morro sozinho Mano, eu sabia que eu trilho o cuzão Igual ele te chamo de guia Não, você sabe que cê não se ergue Porque se não é alguém Você não vai ficar erguido nesse egg Mano, você falou até de medida Só que a minha rima é grande Que nem Arquimedes Grande igual Arquimedes Mas você não é alquimista Tá ligado que eu sou ADM Na pista eu sou o marginalista Você não me entende mano Eu não quero imitar a gringa Chame de ADM da enfermagem Vou pegar o meu flow e te passar pra uma seringa Pode me passar tipo uma seringa Mas no final você sempre tá fudido Porque mano eu tô trazendo rap Dentro da sua vida Que é injetável Só que ele entra pelo seu ouvido Você tá ligado mano o que cê fala Por isso que agora a minha rima tá por cança Pode voltar mano Você é lixo escalar Porque é hospitalar Mano, você no final Transmite só doença Barulho pra esse round aí família Quem terminou foi o Marco Quem acha que ele mereceu esse round faz barulho Diferentemente quem acha que deu ADM faz barulho Vou Então essa é a história né rapaziada Volta Essa é a história mano É a história do ano mais alto É a história do ano mais alto É a história do ano mais alto Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava E mano, você pode ser um pouco pequeno Mas não se cabe no talento Por isso que é comprimido Mano, você tá falando até de manipulamento Mas eu sou o dono dessa sua farmácia Meu amigo É Mano da farmácia Eu gostei da dicção também Sem fazer uma rima bonita Mas você não é ouro Você é pepita Tá ligado que você não é a mais querida Vou te explicar um bagulho louco A vida intercede Mas você não é um cara capaz de se adaptar Por isso que Davi disse que o melhor se adapta Então melhor você correr agora e se antecipar Se eu vou correr eu não vou me antecipar Porque sabe que eu tô sempre nessa trajetória Mano, se eu não mudar Eu vou dar barriga ao procurado Porque o antecipado pode ser agora Eu sempre tô pensando se você tá num agora Porque sabe que é um outro contexto histórico Você tá falando só palavras bonitas mano Mas a sua ênfase no fim não colocou Não colocou Disse eu sei Eu não sou procurado otário No hip hop já encontrei O que eu procurava há muito tempo Eu mesmo Pros menor eu vira um exemplo Pros menor você vira um exemplo Tipo procurado mano Mas nunca cês não esqueça É que cê tenta matar todo mundo com uma bala só Curva 360 tá na sua cabeça Então você pode voltar se é procurado mano Por isso cê tá se contrariando Enquanto seu rap não tá costando Você brincou de piquitões sozinho e tá se achando Então... Tá ligado que cê não tem a base O objetivo não é matar geral com uma bala É mudar o mundo com apenas uma frase Sua ideia não é propensa Respeite os ancestrais Quando chega em casa tire o calçado e pra sua mãe cê pede bênção Ooooooooooo De uma pena de uma galinha preta É por isso que o Lucasinho é o diabo do trap Solta um bubep e eu te mostro quem é o capeta Ooooooooooooooo Terceiro! Caralho! Caralho! Cê acha que deu terceiro? Cê acha que deu terceiro? Cê acha que deu terceiro? Tchau! Jovem Preto Rivo O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem Preto Rivo Não era pra eu ta vivo deram um veredido Jovem Preto Rivo Jovem Preto e Rivo Não era pra eu ta vivo dera um veredido Tchau, tchau.